Meu irmão e meu tio desonraram o senhor por fogo e trouxeram vergonha para todos. Vocês devem ter sentimentos confusos sobre atacar membros da família real. Eu entendo, mas eu garanto, se vocês hesitarem, eu não hesitarei em abatê-los. Quem abrigar estes traidores enfrentará a ira do senhor do fogo. Não haverá lugar para se esconder. Não haverá lugar para se esconder.